Oi pessoal, tudo bem aí com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo maravilhosamente bem. Hoje vamos falar um pouquinho sobre prioridades, tá? Só que assim ó, esse vídeo aqui é só pra quem tá vindo com pouca grana, tá? Ou pra quem tá vindo aí ó, que não tem papai, mamãe, pra socorrer depois. Esse vídeo é pra vocês que tão vindo assim ó, uma mão na frente, outra atrás e olha, né? Tem que dar certo. Então vamos falar de prioridades, tá? Olha só que legal. Pessoal brasileiro, tem uma coisa que o meu primeiro patrão que era de Curitiba, no primeiro restaurante sushi que eu trabalhei, e ele me falou uma coisa que me marcou muito, né? O brasileiro quando chega aqui ele quer ter tênis da Nike, ele quer comprar o iPhone e ele quer ir em festa todo dia, tá? O que não combina em nada com pessoas que vieram da maneira que eu vim, né? Com pouco dinheiro, né? E com uma vontade imensa de começar a mudar de vida e fazer as coisas um pouco diferente. Então, eu tinha que colocar prioridades, né? Isso a gente conversou bastante, porque não sei se ele sentiu familiaridade comigo, ou se ele foi com a minha cara, mas várias vezes ele sentava comigo e ficava conversando, jogando conversa fora mesmo. Sobre a vinda dele, sobre o sonho dele de voltar a morar no Brasil, ele acabou voltando a morar no Brasil, abriu dois restaurantes lá. E nisso ele fala muito, né? De prioridades, né? Que o brasileiro prioriza muito essas coisas. Então, passar pra vocês um pouquinho assim, ó. Bah, é legal vocês virem, comprarem as coisas que vocês têm dificuldade de comprar no Brasil, né? E nisso eu me vi que no Brasil eu nunca tinha comprado um tênis da Nike. Eu nunca comprei. E teve muitas vezes que eu até tinha dinheiro pra comprar, só que eu olhava assim, não, isso é um absurdo de valor. Eu não vou comprar. Sabe, eu sou muito de olhar as coisas assim e pensar quanto tempo eu perdi da minha vida trabalhando pra comprar aquela coisa, né? Porque o dinheiro nada mais é o tempo que tu perdeu da tua vida pra conseguir ele. Então, tu vai olhar pra aquela coisa e vai pensar não, isso aqui eu perdi 15 dias da minha vida trancado em algum lugar fazendo alguma coisa que muitas vezes eu não gostaria de estar fazendo naquele momento pra comprar aquela coisa. Então, eu acabei não comprando. E assim foi com muita coisa. Com câmera fotográfica, que eu sempre gostei muito. Com roupa de uma maneira geral. E chegando aqui em Portugal, a gente acaba tendo a ilusão, né? Eu digo ilusão entre aspas, né? De que é tudo muito barato. E realmente tu consegue comprar um tênisinho da Nike por 40 euros, por 35 euros, até por 20 euros nos outlets ou quando tem os pares únicos ali e tudo mais. E quando eu cheguei aqui eu tinha prioridade. Qual era a minha prioridade? Era trabalhar, ter um dinheiro sobrando, né? Pra poder suprir eventuais problemas até eu conseguir a residência. E eu foquei muito nisso. Tanto que no meu primeiro... O quê? Deixa eu pensar melhor. No meu primeiro... Um ano e meio morando aqui em Portugal eu nunca fiquei com menos de mil euros de reserva. Eu digo mil euros é ali, ó. Guardado pra algum eventual problema. E nos meus primeiros dois anos aqui em Portugal eu sempre paguei um seguro, um seguro saúde. Era o quê? Era 80 euros por ano que eu pagava. E esse seguro dava a doença ou impossibilidade de trabalhar e tudo mais, né? Porque tu tá trabalhando por mais que tu tenha segurança social tu tá irregular, né? Se acontece algum problema tu não pode ter seguro de desemprego, né? Porque tu não tem residência, tu não tem assistência, né? Caso tu venha te machucar. Eu não tinha feito a tranqueira do PB4 que é uma coisa que eu me arrependo de não ter feito. Então devido a todos esses pormenores eu tomei essas precauções e estipulei algumas prioridades, né? Então minha prioridade era ter mil euros guardado pra daqui a pouco eu quebrar uma perna ou alguma coisa, né? Pode... Poderia ter... Não aconteceu, mas poderia vir a acontecer, né? Pra quem tem filhos eu aconselho ter mais dinheiro ainda, né? Porque nunca se sabe o dia de amanhã. Então eu vejo muito brasileiro vindo aqui e priorizando Ah, eu quero comprar um um iPhone Ah, eu quero alugar um apartamento pra morar. Tinha calma, meu filho. Bota prioridades na tua vida vê o que é mais importante daqui a pouco tu pode ir lá numa... Eu não digo o Primark pra comprar um tênis porque daí já é demais, né? Mas daqui a pouco tu vai numa lojinha onde tem outras marcas, né? Onde tu pode daqui a pouco Ah, não compra um Adidas ou um Nike mas tu pode comprar um Puma que é mais barato sabe? Bota prioridades e vai melhorando conforme o tempo for passando e conforme tu for te equilibrando mais e for se sentindo mais seguro. esses foram os passos que eu tive aqui em Portugal sabe? Então eu eu não sou perfeito pra estar falando essas coisas mas deu certo e tá dando certo pra mim então eu acho que se a pessoa tiver um pouquinho de foco pode dar certo pra outras pessoas também não não é uma receita de bolo que se tu fizer exatamente como tá vai dar 100% certo e pra mim deu vários problemas inclusive eu fiz até uma série de três vídeos falando das coisas que deram errado na minha vinda aqui pra Portugal e eu acho que é importante as pessoas colocarem prioridades no que querem fazer e verem todos os pormenores por exemplo eu vejo como uma falha minha ter ido morar em Lisboa quase um ano e meio na região de Lisboa por quê? porque eu sempre gostei muito mais aqui do Porto aqui do Norte e acabei não vindo pra cá direto por causa das possibilidades de emprego que tinha muito mais em Lisboa só que o custo da região de Lisboa é muito maior do que o do Porto a alimentação é praticamente igual água, luz também só que a renda os aluguéis é um golpe muito forte pra mim eu gosto muito mais do clima aqui do Porto eu gosto muito mais do estilo de vida das pessoas e como elas agem e foi a única prioridade que eu coloquei de maneira errada ao meu ver na minha vinda aqui pra Portugal eu vejo muita gente ah, eu gosto de praia só que tu tem que ver se dentro das tuas possibilidades essa prioridade vai dar certo porque não adianta tu gostar de praia de calor e ir pro algarve e não conseguir pagar mil euros de renda mensal prioridade prioridade tem que colocar prioridade e ver as possibilidades né e graças a minha estadia ali em Portugais ali na cidade de Lisboa eu tive a possibilidade de me qualificar muito mais rápido porque exigiam muito mais e na vinda aqui pro Porto eu tive essa facilidade né então vendo por esse ângulo foi complicado foi uma falha minha mas também eu tive alguns benefícios dentro dessa falha né com uma enorme possibilidade de emprego eu acabei adquirindo muitas maneiras de trabalhar dentro de uma área o que foi muito benéfico pra mim principalmente na minha vinda aqui pro Porto tá então coloquem prioridades tá pessoal não é porque vocês estão vendo uma TV de LED ali de 50 polegadas por 300 e poucos euros que vocês precisam comprar tá não é por causa disso tá primeiro vamos se estabilizar vamos tá bem encaminhado vamos estar seguros vamos fazer uma rede de relacionamento com outras pessoas pra pra dar suporte pra ajudar um ao outro pra daqui a pouco abrir o leque de possibilidades tá então façam isso primeiro pessoal botem prioridades e dentro da prioridade de vocês com um realismo né vamos tendo perseverança e galgando almejando e melhorando de qualidade de vida ao longo né do tempo ao passar dos anos porque daqui a pouco tu tá vindo aí com 30 anos de vida né então tu já teve uma história de 30 anos no teu país não vem com aquela angústia e necessidade de fazer tudo isso que vocês fizeram em 30 anos no Brasil em 6 meses vocês vão levar muito menos tempo do que os 30 anos no Brasil pra ter aquelas coisas que vocês tinham no Brasil só que também não é de um dia pro outro tá vamos deixar essa angústia de lado um pouquinho essa vontade de querer fazer tudo pra ontem e vamos botar prioridades vamos botar metas e vamos fazer tudo que for possível pra atingir essas metas e ter um pouquinho mais de tranquilidade pra quem tá vindo daqui pra Portugal ou pra qualquer outro país aí que tá acompanhando os meus vídeos aí tá pessoal forte abraço aí a todos e até mais aí não esquece da hora e te inscrever no canal tchau